Eu gostaria de entendermos um pouco por que, na verdade, a igreja nos pede isto. A introdução desta missa é belíssima, a oração inicial. Quando ela começa dizendo assim para nós, Deus eterno e todo poderoso para dar ao gênero humano um exemplo de humildade. Quem é humilde? Só um foi humilde, Cristo. Nenhum de nós somos humildes se não tivermos a graça de Cristo. Nenhum de nós é capaz de darmos a vida em favor do outro se não formos em Cristo. Por idoso, a celebração, ela começa com a bênção dos ramos. Esses ramos que vocês trazem na mão. Este ramo é símbolo do quê? O que a palma é símbolo da vitória? E por que eu tenho que trazer esta palma na minha vida? Porque eu sou chamado a deixar que Cristo entre na minha vida. Para que a minha vida, os acontecimentos da minha vida, sejam um sinal de vitória. Porque se depender de cada um de nós, a nossa vida é um fracasso total. Por que que nós estamos aqui? Para nos convencermos de uma coisa. De que se nós não deixarmos que Cristo entre na nossa vida, a nossa vida está fadada a ser destruída. Por isso, é admirável escutar esta palavra no dia de hoje. É admirável ver as leituras que falam de quem? Dele. Só dele. A quênusis, ou seja, aquele que era Deus, que era o Senhor de todas as coisas, e que é o Senhor de todas as coisas, se submeteu a se encarnar, a se fazer um de nós. Diz da carta de São Paulo, na segunda leitura que hoje escutamos. Ele veio, ele se encarnou entre nós, e ao se encarnar entre nós, ele se fez o último, o menor de todos, e se deixou matar. Uma das características do Evangelho de São Marcos, irmãos, é exatamente este. São Marcos aqui, Jesus não abre a boca. Jesus não fala nada. E sabe por que ele não fala nada? Porque ele está convencido de que esta é a missão pela qual ele foi enviado. Quando Jesus, antes de entrar em Jerusalém, pediu para os seus discípulos buscar o burrinho. Sabe quem é esse burrinho? Somos nós. O Senhor quer que nós o levemos a tantos lugares, a tantas outras pessoas. Nós precisamos ser burrinhos, não cavalos. Muitas vezes a gente quer ser cavalo. O que é o cavalo? O orgulhoso, o prepotente. Aquele que quer se mostrar. Aquele que quer ser o maior. O burrinho, o burrinho, o burrinho, o burrinho é burro. E Deus não precisa de nós inteligente, esperto. Ele precisa de nós para que nós o conduzamos. Só isto. Quem vai fazer a obra? Não somos nós. É Ele. Por isso é impressionante, não é? Ele diz que precisa daquele burrinho. Uma outra denominação que eu entendi também a respeito do burrinho. Você já montado num burro novo? Ele dá coisa para tudo quanto é lado. Ninguém consegue montar num burrinho novo. Num jumento novo. Ele pula. E Ele derruba. Mas Jesus quis montar neste burrinho novo. Que ninguém nunca tinha montado. Porque Ele é a imagem do novo Adão. É a imagem do paraíso. Que não existe o mal. Cristo veio para destruir o mal. Jesus entra com o burrinho para cumprir a profecia. Zacarias. Que diz a Israel. Israel, o teu Deus entrará em Jerusalém montado num burrinho. E Ele vem justamente para quebrar as guerras, as armas, destruir a violência, o mal. Foi por isso que Cristo entrou no mundo, irmãos. Por isso Ele se deixou matar. Por isso Ele revelou para cada um de nós. Que não é pelo nosso esforço, pela nossa razão, pela nossa vontade. Que nós conseguimos servir a Deus. Por isso Ele manifestou isso de várias maneiras. Quando o povo aclamou. Ei, Osana! É o mesmo povo que disse. Crucifica-o. E não é diferente hoje. Porque com os mesmos lábios que nós louvamos a Deus. Da mesma forma, muitas vezes, nós blasfemamos contra Deus. Não é diferente. Por isso que precisa ser mudado. A nossa natureza. E como é mudada esta natureza? Que quer fazer a vontade de Deus, mas não faz. Como Pedro. Senhor, eu vou te dar a minha vida. Mentira. Você não se conhece, Pedro. Você é capaz de trair. Você é capaz de dizer, não conheço. E quantos de nós, frente à sociedade, temos medo e vergonha de anunciar o Cristo? Preferimos dizer, não conheço. Para quê? Para defender a nossa vida. Esta é uma verdade, irmãos? Eu vou te dar a minha vida. 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 Legenda Adriana Zanotto